O ministro dos transportes, porto e aviação civil e o governador do estado de Alagoas assinaram a ordem de serviço de pavimentação do trecho da BR-316 entre o povoado Carié, em Canapi, e Inajá, no Pernambuco. A assinatura aconteceu durante evento na cidade de Canapi. Centenas de pessoas participaram da solenidade, entre elas senador, deputados de Alagoas e Pernambuco e prefeitos da região. O ministro Maurício Quintela falou do tempo de espera da população pela obra e da importância dela para a região. São 54 anos que Canapi e a região inteira esperam por essa obra. É uma obra de integração não só regional, mas também de escoamento de produção. E sem dúvida nenhuma vai ser uma impulsionadora do desenvolvimento aqui de toda essa região do sertão, não só de Alagoas, mas também de Pernambuco. O governador Renan Filho também falou da importância da obra. É uma obra muito importante. Eu queria agradecer ao ministro Maurício Quintela que esteve aqui para lançar essa obra também. Nós do governo do estado, eu especialmente, estou muito feliz porque acredito que essa obra vai ser fundamental para transformar Canapi. A cidade de Canapi é a única do sertão de Alagoas que não tem acesso por via pavimentada. Já são quase 60 anos que os moradores aguardam pela pavimentação da BR-316, trecho que dá acesso à cidade. Tanto tempo de espera fez com que os moradores desacreditassem que ainda fosse possível. A gente já fechou aqui a rodovia lá no Carié umas duas vezes, muito protesto, muita luta, muitos políticos empenhados nessa luta, mas graças a Deus hoje foi o pontapé inicial, porque hoje foi assinado o início da obra. O prazo para a conclusão da obra é de dois anos. Os trabalhos irão começar pelo povoado Carié e com isso a população de Canapi será a primeira a ser beneficiada. Imagine quando essa obra realmente estiver pronta, que a gente puder trafegar aí com melhores condições, sem estar danificando nossos veículos. Pô, isso aí, sinceramente, cara, é um sonho, uma realização, é uma satisfação enorme. É o início de um sonho. Como disse o governador, Canapi vai deixar de ser fim de linha para passar a ser rota do desenvolvimento. Toda a produção da região, as pessoas que precisam estudar, quem precisa ir fazer um tratamento de saúde, isso vai melhorar muito, sem dúvida alguma, a região. O trecho Carié e Najá possui quase 50 quilômetros de extensão. A obra será executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e vai contar com investimentos na ordem de 60 milhões de reais.